Vocês estão curtindo mais um baile do DJ LZ Ô mais pica Ô mais pica Aponta pra quem tá do teu lado e fala Tu não vale porra nenhuma, mané Manda nude e diz, quer ver? Posso estar na timeline pra todo mundo ler Achar que é minha dona, bonado sem vergonha Coitada dela, achar que pode ter Mesmo assim ela tá cara a cara do safado, que isso? Vai com vontade, essa mina não vale nada Maldade, ela vai de lado, que isso? Então tá suave, que isso? Vai com vontade, essa mina não vale nada Tu é malandro? Oh, desse jeito tá corda Causada no YouTube, causada na porra da página Briga na porta do colégio, pau quebrando Aí, tudo por causa dele Thiago Silvestre Ô piranhão Ah, eu sou safado, meu bem E o DJ Vinicinho Não vale nada também Vem, vem, não vale nada também Que isso, hein? Não vale nada também Falei pra não se apaixonar, hein? Não vale nada também Fica pegando a baile do gaiola, vem Manda nude e diz, quer ver? Posso estar na timeline pra todo mundo ler? Achar que é minha dona, donado sem vergonha Coitada dela, achar que pode ver Mesmo assim, ela taca na cara do safado Que isso? Vai com vontade, essa mina não vale nada Maldade, ela vai de lado Que isso? Então tá suave, que isso? Vai com vontade, essa mina não vale nada Ah, não me rala que eu sou mais morando que você Ah, eu sou safado, meu bem E você, amor Não vale nada também Mas dá certo, sabia? Ah, eu sou safado, meu bem E o DJ Vinicinho Não vale nada também Manda nude e diz, quer ver? Posso estar na timeline pra todo mundo ler? Achar que é minha dona? Donado sem vergonha Coitada dela, achar que pode ver Mesmo assim, ela taca na cara do safado Que isso? Vai com vontade, essa mina não vale nada Maldade, ela vai de lado Que isso? Então tá suave, que isso? Vai com vontade, essa mina não vale nada Ela deu pros cara da penha e ficou toda bomba Tirou foto com a pistola na calcinha, ela é lona Botou o bico do fuzil, na bucetou cachorro Tá se achando a primeira da mais cara Esse aí é o Tiago Silvestre O pai da facção Vitória na queda Achei de foto no WhatsApp Com o brinquedo do brinquedo Com o brinquedo da boca A de mil que é da boca E a s que é da boca É piranha, porra É piranha, porra Achei de foto no WhatsApp Com o malvadão da boca Com o mister que é da boca Com o bopoio da boca Com o DM da boca Se tu um que é da boca Se tu um que é da boca É piranha, porra 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 Ela deu pra os caras Vem aí, ficou toda a boca Tirou foto com a pistola Na calcinha, ela é lona Botou o bico do fuzil, na bucetou cachorro Tá se achando a primeira da mais cara E a piranha, porra É piranha, porra Achei de foto no WhatsApp Com o brinquedo do brinquedo Com o brinquedo da boca A de mil que é da boca E a s que é da boca É piranha, porra É piranha, porra Achei de foto no WhatsApp Com o malvadão da boca Com o mister que é da boca Com o bopoio da boca Com o DM da boca 51 é da boca, 51 é da boca Da piranha porra Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transa Mas quem sou eu se quiser vim pra cá Vou me contradizer que não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você não dá vai fazer falta Se teu hobby é sentar Não vou te dedicar, tá de parabéns Parabéns Mais preciso de você Pro rolê valer Então senta bem 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 Tô doida pra te dar Larga de ser idiota Tô doida pra te dar Larga de ser idiota Então bota piroca Bota piroca Bota piroca Bota piroca Puxa meu cabelo Dá tapa na cara Me chama de puta E me bota com força Na hora de gozar Goza na cara Goza na boca Goza no meu cu Goza no meu cu E me deixa luca Ah maluca Toma pau Toma pau Toma pau Filha da puta Toma pau Toma pau Toma pau Filha da puta É vara botada brava É vara estapando a puta Toma da checa novinha Caralho delicinha Daquele jeito tu vem dando uma sentadinha Que que tu quer? Que que tu quer? Ah maluca Toma pau Toma pau Toma pau Pilha da puta 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 Tu gosta no gosta Tu gosta no gosta Tu gosta ou não gosta? 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 Quando eu fico de quatro 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 Que pabatão, pabatão grandão Que pabatão, pabatão grandão Que pabatão, pabatão Ai pabatão Meu Deus pabatão grandão Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de quatro Se você quiser te dou Desse jeito tá foda Causada no Youtube, causada na porra da página Briga na porta do colégio, pau quebrando Aí, tudo por causa dele Thiago Silvestre Ô piranhão Corre as puta da favela Ela de capela Ela no cabelo dela Não se fica de cutiá Toma picara com ela É sete centais por minuto 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 Que nosso bonde quer socar Soca, 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 soca soca, 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 soca soca, sopa, soca bustanã, bustanã, bustanã bustanã, bustanã na boca rouca, bocadã bocada olha o barulhinho olha o barulhinho ebac Vem novinha aqui pro MD 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 A espadinha no chão A espadinha no chão A espadinha no chão Bota a mão no joelho Bota a mão no joelho Que pa batão, pa batão grandão Ai pa batão, meu Deus, pa batão grandão Cê que popatão, popatão grandão Cê tão jogando o rabo Toma pau, toma, 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 toma Uma de cada vez Tome de pauggas Chai, 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 chai Vai, 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 vai Tô na cozin, tô na cozin 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 Vai, vai, vai de quatro, amiga Vai, vai de quatro, amiga Vai de quatro, amiga Então vai, vai, vai de quatro, amiga Vai de quatro, amiga Vai de quatro, amiga Vai de quatro, amiga Esse é o Thiago Silvestre, porra. Toma pau, toma. Toma pau, toma Toma pau, toma Toma pau, toma Elas tão jogando o rabo 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 Chagurrabo, chagurrabo, chagurrabo Chagurrabo, chagurrabo Chagurrabo pra cima e pra Chagurrabo, chagurrabo, chagurrabo Chagurrabo, chagurrabo Chagurrabo pra cima e pra Vem mole, vem mole, vem mole Vem mole, vem mole, vem mole Vem mole, vem mole, vem mole Estão no chão 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 Com o DJ Pop Andrade essa aqui é sensação Com o DJ Pop Andrade essa aqui é sensação Quando toca macumbinha elas descem até o chão Quando toca macumbinha elas descem até o chão Estão no chão Estão no chão Estão Estão no chão Vai, 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 vai com o mundo Vagam pro alto mulher Queima o batão pra batão grandão Queima o batão pra batão grandão Que bobatão, bobatão, ai bobatão, meu Deus, bobatão grandão Que bobatão, bobatão grandão Que bobatão, bobatão grandão Que bobatão, bobatão, ai bobatão, meu Deus, bobatão grandão Caralho, DJ Bob e Andrade tocando, mano A xerega delas parece até que vai pular no short, papo reto Olha como é que elas ficam, uma rebola assim, frega, puta Que pariu, caralho Estão jogando o rabo Estão jogando o rabo Estão jogando o rabo Estão jogando o rabo Toma pau, toma Uma de cada vez Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga Joga, 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 joga Joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga Música 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 Como é bom transar Como é bom transar e te fazer gostar Como é bom transar Como é bom transar e te fazer gostar Encosta a buceta no AK A novinha pode escolher qual da tropa que tu quer dar Esse é o pai das torres Encosta a buceta no AK A novinha pode escolher qual da tropa que tu quer dar A novinha pode escolher qual da tropa que tu quer dar Hoje a droga das torres de cloro e filha da pux Vagabuada as pernas sem pressionar zapirão Vagabuada as pernas sem pressionar zapirão Encosta a buceta no AK Encosta a buceta no AK A novinha pode escolher qual da tropa que tu quer dar A novinha pode escolher qual da tropa que tu quer dar Solada grossa no fuzil Solada grossa no fuzil Solada grossa no fuzil Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só puta tá quase no gás, é a loja alta DJ pressa Olha só a cavucada, cavou o cavucada Só a cavucada, cavou o cavucada, cavou o cavucada, cavou o cavucada, cavou o cavucada Eu vou da minha xereca vendo o jogo do fané Eu sou viciado em sex, não pode fazer assim Eu sou viciado em sex, não pode fazer assim Mente só da Ford Ford, bota essa pirata em mim Como você tá arrastando, na quala, ela arrasta Como você tá arrastando, na quala, ela arrasta Eu vou da minha xereca vendo o jogo do fané Eu vou da minha xereca vendo o jogo do fané Tio Torvê te pergunta, novinha tem que responder Tua mãe já tá ligada que tu começou a fudir Teu pai já tá sabendo que tu começou a fudir A mãe pensa que ela é vigi, o pai solta, manda soltar não Ela se perdeu já faz o tempo engravidou essa semana Quem será? Quem será? O pai é sacri E avisa pra eles que nois é pouco, mas nois é louco caralho O pai é sacri, quem será? Seu comentário é que o Irã já sumiu essa fila Comentário é que o Farol já sumiu essa fila Quem será? O pai é sacri O comentário é que o Viti já sumiu essa fila O comentário é que o Piroba já sumiu essa fila O comentário é que o Dombom já sumiu essa fila O comentário é que o da Fúria já sumiu essa fila Quem será? Quem será? O pai é sacri Comentário que o Vivo e G já sumiu essa fila Comentário que o Portãozinho já sumiu essa fila Quem será, quem será? O pai é sacri Quem será? O pai é sacri Eu não sei o que aconteceu Só sei que eu vou tendo uma turma de luxo como uma de saca de esgastro Pra onde eu olhava a vida, a piroca ia pra você Tudo isso Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Se eu tô vendo te perguntar, novinha tem que responder Tua mãe já tá ligada que tu começou a fudir Teu pai já tá sabendo que tu começou a fudir Ela se perdeu já faz um tempo, engravidou essa semana A tropa da Vasco já comiu essa piranha Quem será? Seu comentário é que o Irã já comiu essa piranha Comentário é que o Farol já comiu essa piranha Quem será? Quem será? O comentário é que o B.T. já comiu essa piranha O comentário é que o Biroba já comiu essa piranha O comentário é que o Dondon já comiu essa piranha Comentário é que o da Fúria já comiu essa piranha Quem será? Quem será? Ô pai da sacri Comentaram que o PPG já comiu essa fira Comentaram que o cordãozinho já comiu essa fira Quem será? Quem será? Ô pai da sacri Quem será? Quem será? Ô pai da sacri Quem será? Quem será? Ô pai da sacri Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Só sei que vou tendo uma turma de luxo com uma ressaca de esgaste Pra onde eu olhava a vida, a piroca ia pra você Tudo isso Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu vim aqui pra cova, procura de cachorra Pica de quatro Pica de quatro Pica de quatro Se você quiser te derrubada Só te fala, você ficou molada Sei que tu gosta de quem dá e te trata Mas faz um dobro de quem te maltrata Só ranela, patinela, dá capa na cara dela Assim que o homem morre, esporta, esputa da favela Só ela te cadela, pega no cabelo dela E se ficar de putinha, vai tomar picada Só ranela, patinela, dá capa na cara dela Assim que o homem morre, esporta, esputa da favela Só ela te cadela, pega no cabelo dela E se ficar de putinha, vai tomar picada Eu vim aqui pra cova, procura de cachorra Eu vim aqui pra cova, procura de cachorra Novinha, 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 novinha Quando eu fico de patro, de patro, de patro, de patro, de patro, de patro, de patro com o rap Se você quiser te dou um badá, só te fala você ficou molada Sei que tu gosta de quem não te trata, mas vai de um dobro de quem te não trata Sorra nela, plate nela, tá tapada a cara dela Assim que o homem escuta da favela Ela de cadela, pega no cabelo dela E se ficar de putzá, pra tornar a picar a guerra Sorra nela, plate nela, tá tapada a cara dela Assim que o homem escuta da favela Ela de cadela, pega no cabelo dela E se ficar de putzá, pra tornar a picar a guerra E se ficar de putzá, pra tornar a picar a guerra